Três horas da tarde, horário que os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelson Del Santo no bairro Nova Esperança deveriam estar merendando para voltar para a sala de aula, mas na verdade eles foram dispensados mais cedo pelo segundo dia consecutivo. O motivo? Falta de merenda e água. Os pais estão revoltados com a situação. São desrespeito para a gente, para os moradores Nova Esperança, porque todo dia falta água, entendeu? E eles não estão tomando providência para isso, não tem merenda, os alunos, todo dia tem que sair três e meia. Tem informação que a bomba se encontra queimada e que a prefeitura falou que viria da manutenção, só que sabendo nós que o SAE é uma autarquia da prefeitura, não vem da assistência e segundo eles tem que saber se a prefeitura tem recurso para consertar essa bomba. Ou seja, se a prefeitura não tem recurso, todos os alunos vão sair todo dia três horas, não tem merenda e não tem água. Então vai ficar nesse disse e me disse. Eva não gostou nada de ter de sair mais cedo. Hoje a gente mesmo tinha prova, tivemos que parar mais cedo. Porque não tinha água. Porque não tinha água e a gente teve que sair mais cedo e eu tive que ficar na casa das minhas colegas, porque minha mãe não estava em casa e ela tinha que trabalhar. O problema se agrava ainda mais porque essas crianças, esses estudantes que estão aqui em frente à escola, não tem como ir para casa. Os pais estão trabalhando e a maioria deles vão para casa de parentes, de vizinhos, até o momento em que os pais poderão ir buscá-los. Manutenção, sabendo isso, que é todo fim de ano. Mas será que a bomba não pode sofrer manutenção todo fim de ano? Está aí o caso aqui, várias crianças aqui na porta da escola, três horas da tarde. A maioria de pais e mães estão trabalhando e os filhos estão aqui com responsáveis ou vizinhos ou parentes mais próximos. Nós tentamos falar com a direção da escola, mas não conseguimos contato e nem fomos permitidos a fazer imagens internas. Quem nos recebeu no portão da escola foi a coordenadora que falou sobre o problema. O pessoal da manutenção já vieram aí, dêem uma solução para nós. Eu acho que eu creio que hoje mesmo vai ser resolvido esse problema, tá? Eu creio que amanhã já começam as aulas normal. Enquanto isso, mais de mil estudantes do primeiro ao nono ano dos turnos matutino e vespertino aguardam a normalização das aulas. Eu acho que amanhã já vai ser resolvido esse problema. E aí